E aí galera, beleza? Eu sou o Gabriel. Eu sou a Rafaela. Do canal. Rafa. E de ele. Galerinha, calma, calma. Eu quero pedir para todos vocês, assista esse vídeo até o final. Eu quero pedir para todos vocês assistirem esse vídeo até o final. Não, ela tá pedindo também porque ela quer que você fique do lado dela. Gente, eu... É impossível só eu... Do lado da razão, entendeu? Impossível só eu passar por essa situação dentro dessa casa aqui. Impossível só eu passar por essa situação. Gente, nada... Não, por isso que é muito importante. Assista até o final. No final vocês vão saber quem tá certo. Quem assistiu até o final. E depois deixa nos comentários que vamos estar respondendo de todo mundo, beleza? E muito obrigado pelo seu like aí. Você que garantiu o like, muito obrigado mesmo. Você ainda não garantiu, ó. Clique aqui. E novos inscritos, tá vindo novas novidades aí. Vocês não podem perder. Se gostar do nosso conteúdo, inscreva-se e ative o sininho de notificações. Vamos para esse vídeo porque, meu Deus... Galerinha, então... Eu já vou estar começando a varrer aqui logo. Tirar umas telhinhas assim do canto, né amor? Você não falou isso durante o vídeo não. Mas será que eu sempre faço? É só tirar, tipo assim, gente. Não fica muita aranha não, essas coisas não. Então vai falando com ele aí. Ele só tira assim um pouquinho. É só passar um pouquinho aqui, só para tirar. Vamos passar, porque como é branquinho... Vamos fazer um... Ainda branquinho. Enquanto ele vai varrendo aqui, gente... Eu já vou preparando o balde com a água para mim vir passando pano. Eu preferi passar pano porque... Para mim o varrer está dando muito esforço. Ainda tem que fazer comida. Então, eu cheguei com ele agora. Já que ele não faz quase muita... Agora eu vou ir com ele. Mas eu vou lá pegar o pano. Ele não passou. Digo e repito. Vamos casar? Está pensando? Ama mesmo? Quer realmente passar... Não falo nada com vocês, tá? Vocês ficam olhando a minha realidade, homens. Está ligado como é que nós passamos na situação das mulheres, né? Antigamente os homens eram felizes. Por quê? A mulher tem que ser submissa a seu marido. O mundo está virando. Olha como as coisas estão ruins, irmão. As mulheres hoje em dia querem passar por cima. Que ela faz, ela acontece. A opinião delas que importa o que ela fez que é o certo. Esses dias mesmo tivemos uma discussão com a dona Maria aí. Que, gente, eu não estou ganhando uma discussão mais nessa casa, gente. Na casa... Não. Na casa de vocês, homens. Fala homens, mulheres. Eu não quero nem saber a opinião de vocês, sabe por quê? Vocês, eu sei que vocês vão falar ganho todas. Ou, alguns vão falar, não, não é assim. Mas homens, homens que estão assistindo. Se vocês têm namorado, na casa de vocês, vocês ganham a discussão? Não. Só para me saber se é só eu que passo por isso. Só para me saber mesmo. Porque se vocês ganham a discussão, pelo amor de Deus, me ensinam o segredo. Me ensinam, eu quero saber. Eu quero saber desse segredo aí que vocês estão entendendo. Porque aqui em casa eu tento, quero minha cabeça. Tico, já perdi até as esperanças. Ela está rindo, não. Já perdi até as esperanças. Porque eu vejo como um deboche, gente. Eu não vejo mais como uma discussão. Eu vejo como um deboche. Eu já vou lá contando a história. A história vai ser o quê? A gente vai discutir e você vai ser como certa, né? Ah, então não tem mais discutir, não. Eu já estou desistindo até das discussões. Gente, é dramático. A minha mãe é... É assim na casa de vocês também, né? Se vocês homens falam a realidade, elas mudam de ação. Não tem realidade, é tipo assim. A nossa discussão, eu sempre estou certa no sentido de... Mãe, professor. Eita glória, vai irmã, continue. Não, gente. Porque quando a gente discute, eu estou discutindo com uma coisa que tem sentido e que eu estou certa por essas coisas. Então você só discute quando tem sentido e está certo, é? Já pode dizer. Não, é, é, é. Homens, faz igual eu. É, é verdade. Se você está assusta... E ele fica discutindo, aí ele quer resolver, ele quer discutir. Eu quero resolver. Meu filho, acabou a discussão. Ganhei a guerra e acabou. Para ele, não. Não. Eu sei que tem muitos homens que dão conselho. Se ela falou, está certo. Tem homens que assim já são conhecidos. Que sempre vai ser como certa mulher. Então assim, gente, tem... É, é, aceita que doem menos. Aceita que doem menos. Mas aí, oi. Você tipo assim, nossa, vou ficar aqui batendo de frente, eu vou bater de frente, não adianta. Falei, falou. Pronto. Vocês estão ouvindo isso, gente? Não. Gente, é a realidade do mundo, né? Só que em casa eu acredito, não. Não, gente. Isso aí eu subo a mão na aula em qualquer lugar. Meus amigos, força, força. Vocês vão conseguir, vocês vão conseguir, até que cada velhinho conviver com suas mulheres, porque é difícil. Olha a qualidade. É difícil. Gente, olha, olha, eu vou lembrar a raiva. Eu vou ganhar um Oscar, gente, por aguentar Gabriel. Você sabe disso, né? Oh, minha filha. Eu te ganhei um Oscar. Gente, eu sou a pessoa mais, 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 mais fácil de lidar. Não. Ela tem as qualidades dela que, pô, mano. Achar uma menina igual a Rafaela é difícil, mano. Uma menina igual a... Eu sempre falo isso, velho. Porque essa menina, na moral, velho, de bater palma, na moral, mais incompleta. É, mas, tipo assim, a gente não... Ela é de boa, de melhor mulher do mundo. Ela gasta em tribo, por causa que ela é isso. Porque é defeito. Um defeitozinho a gente tem que ter, né? Ah, eu preferi os defeitos e... Gabriel já tem muitos defeitos. Voltando atrás, Rafaela, ó. É um tipo de mulher que não dá pra... Ele tem as qualidades dele, mas assim... Ah, não dá as minhas qualidades também? Os defeitos dele ganham. Eu já não, gente. Ai, a música da Rafaela tudo sai de mim, hein? Hum, dá a entender. Eu, pelo menos, minhas qualidades ganham no defeito de Gabriel, não. Suas qualidades ganham o seu defeito. Ganham. Gente, eu só... Nossa, vocês não têm noção de como... Porque o seu defeito atinge seu companheiro. Não atinge você mesmo. Aí o que vocês falam? Que aí vai ganhar. É, ele não consegue. Ele não se vê com... Eu não se vejo, sabe o quê? Ó, é os cantinhos aqui, tá vindo? Eu não se vejo longe de você, meu irmão. Você é uma nossa mão. Eu sou cada vez mais apaixonada. Ainda mais vindo ao nosso Isaac. Você ainda aí não seguiu o Instagram do Isaac? Meu Deus, velho. É esse aí que está aparecendo aí abaixo. Lembrando, olha quanto. Você sabe lá. Cadê a caixa postal? Tá aqui, ó. Essa é a caixa postal, tá? O Gabriel Leandro Rafaela Soares. Manda aí. Manda aí. Por quê? Olha o clube. Não tem medo mais, velho. E aí, gente. Manda um presentinho com o Isaac, né, amor? Né, amor? Se for mandar presente, é de mil pra cima também. É brincadeira. É brincadeira. Devem pela brincadeira, gente. Mas, gente, basicamente é isso. Ele simplesmente... Sou um cara que, ó... Meu Deus do céu. Passa por lutas. É lutas. Olha só. Você vai morrer direito. Por favor. Por favor, tu. Tá? Olha, com fio de cabelo. Não tem um secreto. Eu vou sentar aqui por enquanto, tá? Não vou esperar. Gente! Eu fico feliz por isso. Porque eles estão vendo pra nós. É verdade. Ai, meu Deus do céu. É verdade. Tadinho. Passou ali agora. Bateu tapete. Ficou batendo um tapete ali, ó. Aí, do nada dele. Volta ali. Não. É sem lugar. Olha só o fio de cabelo. Só deixando o dedo pra trás. Tem que varrer direito, né, gente? Quando é pra fazer, tem que fazer direito. Eu não tô mentindo mais nada. E quantas vezes você já limpou essa casa? Quantas? Umas duas ou três. Isso é verdade, né, gente? Quantas vezes você já limpou? Cinco ou seis? Contados. É verdade, gente. Essa casa aqui, quando eu ando... Não sei se você já viu alguns vídeos meus lá no Instagram. Quem acompanha no Instagram, né? Porque tem uns aí. Não acompanha muito, ó. Passando aí pra vocês. Tô lá fazendo vídeos de boa perfeita. As pessoas devem achar o quê? Porra, o menino não fica andando em carvão? Não, gente. É apenas tirar o chinelo dentro de casa. Mentira. Eu não vejo. Sabe o que ele faz, gente? Ele vai na varanda. E a varanda... Eu vou mostrar pra vocês. Agora, não fica cojo, meu. Sabe o quê? Eu não limpo varanda. Porque era pra ele estar limpando. Os banheiros eram pra ele estar limpando. E eu limpo os banheiros. Hoje mesmo a gente vai pegar no chão da casa mesmo. Eu tenho que pegar também pra fazer comida. E lavar os pratos. Mas os banheiros, gente, eu pego também sozinho. Que era coisa dele pegar. Entendeu? Só que, né? Como eu não vou deixar ele pegar, ficar apodrecendo. Se não... É, porque ela não é verdade. Se eu for esperar por um banheiro... Quando ela vem e está prestes a apodrecer, ela vai lá e dá um choque de realidade nela, entendeu? Enquanto isso, quando o choque de realidade não chega, ela deita, assiste, história de novela, o Monster High, José Miguel... Eu nem estou assistindo história de novela. Estou assistindo série. Isso aí, não tem nada a ver, porque ele também não faz. Tipo assim, gente, eu não faço todos os dias. Isso realmente eu não faço. Nem todas as semanas. Mentiroso? Ai, você é muito mentiroso. Pode ser ridículo. Tá bom, gente. Eu vou começar a mentir pra vocês. Ela faz quase todos os dias, ela vem pra casa. Gabriela, não, eu faço duas vezes por semana. Gente, eu não como só o ovo, que eu como... Eu como... Nossa senhora! Eu como o ovo todo dia, gente. Farinha e os arroz, às vezes que... Isso é mentira. É brincadeira, é brincadeira. É brincadeira. Ai! É brincadeira em nome de Jesus. Gente! Não vou ver essa mulher, porque vocês sabem que eu sou o cego. Então, eu não limpo a casa todos os dias, porque eu acho que não tem necessidade. Ainda mais também dessa casa. Não vou pra limpar essa casa todos os dias, não, minha filha. Porque parece que eu vou limpar, ainda mais pra Gabriel ficar sujando. Porque perna que eu sou desorganizado. E organização também. Eu e Gabriel são dois desorganizados. Então, assim, a casa fica uma bagunça. Fica mesmo, porque às vezes acaba sendo desorganizado, entendeu? Mas, falar que eu não limpo a casa, isso é mentira. E comida, faço todos os dias. Todos os dias. Se não é um arroz, que eu tenho que fazer. Se não é descongelar uma carne, eu tenho que descongelar, tipo, né? Pra todo dia. Será que tem alguém indo ir nesse podcast? Ah, então vai. É o podcast da DJ Rafaela. Galerinha, muito obrigado pelo seu like. Novos inscritos, quer mais vídeos assim? Deixa muito aqui abaixo nos comentários. Quero mais vídeos assim. E se você não é inscrito, inscreve-se e ativa as notificações. Até o próximo vídeo. Um beijo. Fui.